Estamos aqui na Pane de Nani e eu tô com a Fê pra falar pra vocês a respeito do funcionamento da Pane de Nani agora Fê, a Pane de Nani desde o início da pandemia obedeceu rigorosamente todas as regras de distanciamento social Se reinventou nesse período, criando produtos novos, sempre pra atrair, atender os seus clientes E nesse momento, quando já tem alguns estabelecimentos abertos, gente A Pane de Nani vai continuar com o mesmo atendimento de delivery ou de a pessoa pegar uma coisa pra dar Por quê? Porque aqui não existe espaço físico pro distanciamento social Então essa é mais uma atitude da Pane de Nani de respeito aos seus clientes, não é? Que são tão fiéis, não é, Fê? Sim, sim E também a essa equipe que não parou de trabalhar um dia sequer Bem, agora eu vou pedir licença pra Fê, porque aqui a gente respeita o distanciamento social Porque eu vou tirar a minha máscara e eu vou comer, ó, essa delícia que foi feita especialmente pra mim As meninas sabem que eu adoro esse cacetinho aqui, ó Olhem que crocante, bem novinho Deixa eu tirar a minha máscara, ó Agora eu estou sozinha aqui, ó E eu vou comer esse cacetinho, olha aqui, ó, gente Que é... ele tá morno Com a minha carne de panela Me digam se é que não é uma delícia Eu peço essa carne de panela sempre em casa Porque a Fê tem congelada justamente pra comer com cacetinho de noite Ou então pra... Pra botar em cima de uma massa Enfim, essa carne de panela a gente tem que ter no freezer Porque ela quebra um galho Quando a gente não sabe o que vai comer Ou não foi no supermercado E tu sabe assim, ó Que tem um gostinho super caseiro, tá? Vocês não têm noção Isso aqui é muito, mas muito bom Como eu digo pra vocês, no meu freezer nunca falta a carne de panela da Paniginani Porque ela resolve... Aliás, na minha casa nunca faltam os produtos da Paniginani Porque eles são muito gostosos e sempre novinhos E aí